Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu trago o review completo em mãos do smartwatch H11 Ultra Upgrade também conhecido como Hello Watch Então já trouxe aqui para o canal vídeo do H11 Ultra, H11 Ultra Plus e estava faltando trazer esse modelo E a proposta do H11 Ultra Upgrade é bem interessante Então ele tem um armazenamento interno de 1GB para músicas Você pode inserir músicas no relógio, sair sem o seu aparelho celular ou ver essas músicas tanto no próprio relógio quanto conectado a um fone Bluetooth Fora isso ele também tem a função de bússola e muitas coisas bacanas que eu vou mostrar para vocês em detalhes nesse vídeo Então agora sem mais enrolação e bora para o vídeo Bom, e fazendo aqui um rápido unboxing Olha só a caixa, é muito parecida com a das versões anteriores H11 Ultra, H11 Ultra Plus Não temos muitos detalhes, esse daqui é o nome da loja Inclusive vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo dessa loja, que foi a mesma loja que eu comprei Desenho do smartwatch, aqui na lateral não temos nada Desse lado também tudo em branco Aqui apenas o tamanho do relógio Vamos abrir aqui a caixa Olha só Hello Watch, também conhecido como H11 Ultra Upgrade Temos aqui um manualzinho, um guia rápido, certo? Aqui a gente tem o smartwatch Que vem com esse plastiquinho, protegendo Ele também vem com um plastiquinho de proteção de tela que eu já vou remover Temos aqui a pulseira Eu optei em comprar com essa pulseira cinza Mas você pode comprar com outras cores de pulseira E esse daqui é o carregador Esse modelo também já conta com sistema de carregamento por indução E na parte de acabamento a gente tem vários destaques nesse modelo Algumas coisas muito legais Vamos lá, aqui na lateral a gente tem botão coroa É botão coroa giratório e funcional Temos esse segundo botão Microfone Esses furinhos que ficam próximos a pulseira Muita gente gosta e faz questão desse detalhe Porque isso deixa o relógio mais parecido com o Apple Watch Ultra Original E olha só aqui na lateral, ele manteve aquele detalhezinho Que simula a antena do GPS do Apple Watch Ultra Original Não sei se dá para ver, deixa eu dar uma focada aqui Mas ele tem um desenho em volta de toda a tela, de todo esse aro Show de bola Aqui na parte de trás, sensores de batimentos cardíacos Temos esses quatro parafusos As travas de pulseira E aqui esse modelo também se manteve com o termômetro corporal E aqui a gente tem essa função verdadeira Porque temos aqui um sensor físico Um sensor que capta as variações de temperatura Do outro lado, saídas de alto-falante Novamente esses furinhos Isso daqui é uma questão estética Só para aparecer mais com o Apple Watch Ultra Original Terceiro botão funcional E novamente aqui esse detalhe O detalhe da antena do GPS Esse modelo tem um tamanho de 49mm Então você consegue utilizar pulseiras do Apple Watch De 44, 45, 49mm Então agora vamos falar de funções Começando aqui com as watch faces Temos vários temas aqui No próprio sistema Dá para você bloquear o watch face Para quando você girar o botão coroa Essa watch face não alternar Certo? Watch faces interativas Algumas watch faces você faz interação de cores Outras watch faces você faz interação com aplicações Está vendo? Você tem algumas funções aqui na própria watch face E você consegue acessá-las Aqui você alterna, certo? Cores Dá para você colocar uma foto Uma imagem da galeria O legal é que dá para você posicionar esse relógio Aonde você quiser aqui nessa foto Inclusive até o mostrador do nível de bateria Eu achei uma função bem bacana Que a gente tem através do aplicativo Deslizando para a direita A gente tem essa guia com acessos rápidos Com data e hora Despertador Últimas aplicações que você acessou Deslizando para a esquerda Temos também alguns atalhos Aqui você consegue personalizar da forma que você quiser Previsão do tempo Esse aqui é o controlador de mídias Que eu vou explicar Que isso daqui também é um grande destaque E aqui você consegue adicionar a função Do relógio que você quiser De baixo para cima a gente tem o acesso Às notificações O legal desse modelo é que você vai ser notificado De tudo que tem instalado no seu aparelho celular Você consegue ler o conteúdo das mensagens Algumas redes sociais você vai ver um ícone genérico Mas a maioria deles Olha só Como o WhatsApp Você vai ver o próprio ícone da rede social De cima para baixo Uma guia bem completa de acessos rápidos Conexão Bluetooth para chamadas Estilo de menu Bloqueio de tela Intensidade do brilho Esse relógio tem um brilho muito bom Muito forte Estou gravando menos da metade Temos apenas dois estilos de menu O menu coméia Ele tem uma fluidez muito boa de sistema Você consegue interagir tanto tocando na tela Quanto girando o botão coroa E temos o menu em formato de lista Que particularmente eu acho melhor O H11 Ultra Upgrade Tem uma tela de 1.96 1 GB de armazenamento interno Para você inserir músicas Eu vou comentar um pouquinho melhor isso No decorrer do vídeo Uma bateria de 420 mAh E um dos grandes destaques desse modelo Como de toda a linha H11 É a autonomia de bateria Muitas pessoas relatam aqui para mim Tanto no canal do YouTube Quanto no meu grupo do Telegram Que nesse modelo você consegue chegar até 3 semanas de autonomia É uma bateria muito potente E vamos falar aqui agora de funções Começando com os modos de atividades Esse é um grande destaque também Esse modelo conta com 173 modos de atividades físicas Essa daqui é toda a parte de histórico das suas atividades Fica tudo armazenado aqui no relógio Sensor que mede os seus batimentos cardíacos Olha só, se ele estiver fora do pulso ele não faz o cálculo Oxigenação do sangue Do mesmo jeito Se ele identificar que está fora do pulso Ele não faz esse cálculo Esse daqui é o pedômetro Vai ficar constantemente contando seus passos Queima de calorias Esse modelo já conta com a bússola Olha só, é uma função muito bacana Mesmo que você ache que não vai utilizar essa função É legal porque em algumas watch faces Essa bússola fica se movimentando A gente sabe que no Apple Watch Ultra Isso funciona do mesmo jeito Olha só Dois formatos de bússola Aqui é o monitoramento de sono Aqui é toda a parte das chamadas Temos aqui o teclado para você poder realizar uma chamada Histórico de chamadas recebidas Chamadas efetuadas Também é possível você sincronizar contatos Da agenda do seu aparelho celular Aqui a gente tem também a função de calendário Informações da previsão do tempo Ele informa a previsão do dia E a previsão de dias seguintes também Acesso remoto à câmera E aqui está o grande destaque desse relógio Que é o armazenamento interno para músicas Então olha só A gente tem um player de músicas super completo Você transfere as músicas do aplicativo para o relógio E aí você consegue utilizar de forma independente Então a gente tem aqui três opções Você consegue reproduzir as mídias do seu aparelho celular Você consegue reproduzir as mídias instaladas no próprio relógio Para o som sair aqui no relógio E você também consegue conectar um fone bluetooth Então você tem as músicas de forma independente Sem precisar do aparelho celular E ainda consegue conectar isso a um fone bluetooth Eu achei uma proposta muito legal Poucos smart shots tem isso daí Você consegue controlar aqui o volume Através do botão coroa Também é uma praticidade muito grande Eu vou trazer um vídeo específico Ensinando a você inserir essas músicas Aqui no relógio Certo? Mas dá para você fazer isso Isso é uma função bacana Temos também a sincronização com o assistente de voz Funciona tanto no Android Quanto no iOS Posicionamento Ele apenas te dá aqui a sua localização Certo? Não é um GPS integrado Temos também despertadores Onde você consegue fazer essa configuração pelo relógio Ou pelo aplicativo Cronômetro Cronômetro simples Porém um cronômetro bastante funcional O assistente fisiológico do ciclo feminino Temos também a função de calculadora Temos um outro grande destaque Nesse relógio Que fica nessa central de aplicativos Com esses jogos Alguns joguinhos eu não consegui entender A finalidade Temos esse joguinho de avião É o mesmo que a gente tem No H11 Ultra Esse outro aqui Você tem que ir acertando a cabeça Dos bichinhos e fazendo pontos Esse aqui Você vai fazendo conjunto com os números Esse aqui que eu não consegui também Entender direito E olha só que a gente tem Um outro recurso bacana Que é o gravador de som Por esse smartwatch Ter uma memória interna De 1GB para músicas Você também consegue gravar O som ambiente Olha só que bacana Você aperta no botãozinho De gravar Aí você dá um stop Essa gravação fica salva E depois você pode reproduzir Aqui também tem um cronômetro regressivo Com alguns tempos pré-definidos E você consegue colocar o tempo que você quiser Sensor que acende a tela Quando você levanta o pulso Encontrar o relógio Tempo de tela acesa Você consegue deixar De 5 a 60 segundos E você também consegue Deixar essa tela ativa O tempo todo Mas eu não recomendo Essa configuração Porque isso consome Bastante bateria O termômetro corporal Aquele sensor de temperatura Como eu mencionei Nesse modelo Esse termômetro funciona De verdade Dá para você inserir QR codes de redes sociais QR code de carteira Aqui a gente tem Alguns ícones de redes sociais Que essas notificações Vão ficar agrupadas Notificações do WhatsApp Instagram Vai ficar tudo agrupadinho aqui Só você clicar em cima Para abrir apenas As notificações Dessas redes sociais Fuso horário De vários países Você consegue ver aqui no relógio Exercício de respiração E aqui em configurações A gente tem mais Algumas funções Discagem Aqui são as watch faces Aqui em geral A gente tem Formato de hora Temos o modo cabeceira Informações do sistema Desligar o relógio Reiniciar Redefinir as configurações De fábrica Dá para você Ajustar a intensidade Da vibração Que vai de forte Até ela aqui Desligada Controle de tom de mídias Aqui o ajuste Da intensidade Do brilho Dá para você definir Uma senha de bloqueio de tela Toda a parte de idioma Também dá para você Favoritar o número de SOS E aqui a gente tem Opções de Always on display Estou com o relógio Aqui no pulso E além de tudo isso Que eu mostrei aqui para vocês A gente tem o sensor Que acende a tela Quando você levanta o pulso Uma outra coisa Que eu não posso esquecer De falar que esse smartwatch Veio É com aquele sensor Que apaga a tela Quando você coloca A palma da mão É muito bacana Esse sensor A gente já tem Toda a linha H Olha só Colocou a mão Sobre a tela A tela apaga E se você tocar Rapidamente Ela acende de volta E esse daqui É o Always on display No formato analógico Ele mudou um pouquinho Está vendo? Ele tem os ponteirinhos Na cor laranja E temos também O Always on display Nesse formato Porém eu não recomendo Que você utilize Essa função De tela acesa O tempo todo Porque isso consome Muita bateria E o aplicativo De conexão Continua sendo O Keyfit Que está presente Em toda a linha H11 É um aplicativo Que teve uma aceitação Muito boa Eu já testei esse aplicativo Ele tem uma boa conexão Legal É que através desse aplicativo Você consegue Permitir receber notificação De tudo Que tem instalado No seu aparelho celular Aqui ele apareceu Para mim Que tem uma atualização De firmware Para o relógio Mas isso eu vou mostrar Em um outro vídeo Específico Então olha só Aqui em notificações Além dessa lista Pré definida Você tem aqui Essa opção De outros Quando você ativa Essa última chavinha Você está dando A permissão Para receber notificação De tudo Que tem instalado No seu aparelho celular Temos aqui O lembrete de sedentarismo Favoritar contatos E nesse relógio A gente consegue Abrir essa guia De música local Então é por aqui Que você transfere As músicas Para o relógio Você clica Nesse nãozinho de mais Seleciona aqui Uma música Ela vai sincronizar No aplicativo E transferir Essa música Para o relógio Não vou mostrar isso Mas é bem simples Modo não perturbe Encontrar dispositivo Tirar foto De forma remota E se você está Procurando um smartwatch Com uma variedade Grande de watch faces Essa daqui Também é uma boa opção Então olha só Aqui a gente tem A galeria Muitas watch faces Todas elas gratuitas E aqui está tudo Dividido em categorias Então é só você Clica aqui Clica em cima Da legenda Da watch face E aí vai abrir Todas as watch faces Dessa categoria Está vendo Como cada categoria Tem vários temas De watch faces E você também consegue Personalizar a tela inicial Com uma imagem Ou uma foto Da galeria E uma coisa Que eu achei legal É que olha só Você coloca uma foto E aí você consegue Pegar esse relógio E posicionar Onde você quiser Nessa foto Tanto o relógio Quanto o mostrador Da intensidade da bateria Contador de passos Então isso daqui Está bem personalizável Dá para você Selecionar a cor do relógio E escolher as informações Além do relógio É você clicar aqui Em salvar E transfere Essa watch face Que você criou Para a tela do relógio Essa primeira guia É toda a parte De histórico Histórico das suas Atividades físicas Monitoramentos cardíacos E essa última guia É toda a parte De perfil pessoal E se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar o seu like Se você ficou Com alguma dúvida Referente a esse modelo Pode deixar aqui Nos comentários Que eu vou estar Visualizando E assim que possível Eu vou estar Respondendo você Se você ficou Interessado Em adquirir esse modelo Também vou deixar O link de compra Aqui na descrição É o mesmo link Da loja que eu comprei Também te convido A participar Do meu grupo Do Telegram Por lá eu compartilho Bastante coisa Tiro algumas dúvidas Então é legal Você fazer parte Do meu grupo E é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo